Sacrifício pelo Vasco. Jogadores que queiram vir. Foi isso que o técnico argentino Ramon Arreudias disse naquela entrevista de domingo, após a vitória contra o Grêmio em São Januário. Após ser perguntado sobre Luciano Vieto, ele disse exatamente assim, abre aspas, eu preciso de jogadores que queiram vir para o Vasco, que queiram vir, que queiram sacrificar-se como todos nós nos sacrificamos. E olha meus amigos, eu nesse Acorda Vascão, nessa quinta-feira às 7 horas da manhã, venho aqui te dizer que de fato, Luciano Vieto estava quase fechando com o Vasco da Gama. Porém é assim que o técnico argentino perguntou para a diretoria, e aí, como está Luciano Vieto e Vasco? E ouve do Paulo Brax que detalhes ainda precisariam ser acertados? O técnico argentino fez questão de pegar o telefone, ligar para o Luciano Vieto e dizer assim, Vieto, não precisa vir não, meu amigo. Aqui no Vasco, a gente quer ter dentro do elenco quem queira vir. Esse é o Vasco de Ramon Dias. Atletas que queiram. Atletas que se sacrifiquem. Atletas que não façam o Vasco cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai trazer aqui neste Acorda Vascão mais detalhes a vocês sobre essa situação envolvendo o Vasco da Gama e o Luciano Vieto. Falaremos também sobre os próximos passos do Vasco da Gama no mercado da bola. Muita agitação até o dia 25 de agosto. Novos reforços desembarcarão na colina histórica. E a gente trará informações a vocês aqui neste Acorda Vascão. Porém, meus amigos, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor Vascaíne. Rapaziada, é o seguinte. A gente está na meta, no objetivo de chegar aos 106 mil inscritos. O sexto mil após os 100 mil, né? E a gente conta com você. Porque, olha, falta pouco. A gente chegou ontem aos 105 mil e falta pouco para a gente chegar nessa próxima marca. Então, você que está aqui pela primeira vez, dê esse voto de confiança ao nosso canal. Se inscreva aqui embaixo. Ajude aí o crescimento do canal do Gigante Vasco. Dê esse voto de confiança. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, te deixando muito bem informado sobre o Vasco da Gama. E caso você já esteja aqui diariamente, mas ainda não é um inscrito, se inscreva, cara. Sua inscrição é completamente importante para o nosso crescimento. Contamos aí com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei. Como você preferir chamar, ative o seu sininho de notificação aqui embaixo também, do lado dessa palavrinha do inscrever-se. E, é claro, deixe nos comentários o que você achou dessa atitude de Ramon Angel Dias sobre o Luciano Vito. Gostou da atitude do técnico argentino? Ou você achou errada, equivocada? Acho que deveria esperar mais um pouquinho e tentar avançar nas tratativas? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Porém, vambora, rapaziada. Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar nesse assunto sobre o Luciano Vieto, eu quero começar falando sobre Rossi. Porque se o Luciano Vieto negou o convite do Vasco para atuar na segunda divisão do futebol da Arábia Saudita, o Rossi deixou um clube da segunda divisão da Arábia Saudita para fechar com o Vasco. Foi esse caminho completamente ao contrário, né? O caminho inverso do Luciano Vieto. E ontem, Rossi foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. O Búfalo, ontem novamente, foi oficializado como reforço do Cusbio Altino. O atleta aí acerta a sua chegada até o final de 2023. O contrato dele vai até dezembro deste ano, com opção de renovação por mais um ano de contrato até o final de 2024. Ele, que nesta última temporada, como a gente já trouxe a vocês, no Boa Noite Gigante de ontem, vestiu a camisa do Al Faisali, clube do futebol árabe. Ele é o sétimo atleta aí que chega nesta janela de transferências para reforçar o elenco do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Importante trazer aqui a vocês. Na última temporada, com a camisa do Al Faisali, Rossi teve oito partidas e marcou oito gols. Um atleta que foi muito bem de fato, mas é importante pontuar. O Al Faisali estava disputando a segunda divisão do futebol árabe. Não era a primeira divisão, era um campeonato com um nível muito menor, né? Do que, é claro, qualquer outra liga do futebol mundial, mas é importante trazer que ele se destacou. Pior seria se ele disputasse a segunda divisão do futebol árabe e não tivesse nenhum destaque. Ele disputou, mas conseguiu destacar oito gols marcados em oito partidas. Após ficar livre no mercado, desde abril desse ano, somente agora, em agosto, ele fecha aí com o seu novo clube, acerta o seu retorno ao Cruz Maltini. Ontem mesmo, através de redes sociais, o Rossi falou, né, sobre esse retorno ao Vasco. Abre aspas, ele disse assim, Então, Rossi oficializado como novo reforço do Cruz Maltini. Uma expectativa grande para que já nessa próxima segunda-feira, Rossi venha estar à disposição da comissão técnica do Ramon Anreo Dias. Expectativa grande para que ele venha a ser regularizado hoje, entre hoje e amanhã, que é a data limite. Mas o grande problema hoje não é a questão da regularização do atleta, sim da parte física. Como a gente formou a última partida do Rossi, de forma profissional, com a camisa do Alfa Faisalí, foi no dia 14 ou 22 de abril desse ano. Então, fazem quase quatro meses que o Rossi não entra em campo de forma profissional. Com isso, é claro, né, não sabemos como está a parte física dele. A informação que nós temos é que ele vem surpreendendo positivamente nos treinos, no dia a dia, mas não sabemos se ele está com ritmo de jogo. Então, com isso, ainda há expectativa, ainda há essa incerteza se Rossi estará à disposição fisicamente para a partida da segunda contra o Redilbo Bragantino, ou ainda será necessário esperar um pouco. O que eu tenho a te confirmar, nesse Acorda Vascão, nessa quinta-feira de manhã, é que contra o Atlético Mineiro, no dia 20 de agosto, Rossi estará completamente à disposição do técnico Ramon Rio Dias e a sua comissão técnica. Tranquilo, rapaziada? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado. Rossi, novo reforço oficializado ontem. Amanhã, sexta-feira, terá uma coletiva de apresentação, coletiva de imprensas, ao meio-dia e meia, no CT, a Macir Barbosa Rossi estará sendo apresentado. Além dessa entrevista, inclusive, Paulo Brax, diretor executivo do Vasco da Gama, também estará se pronunciando sobre esse atual momento do Vasco, falará sobre a venda do Carlos Palácio, que foi oficializada ontem, e falará sobre as movimentações que o Vasco ainda fará nesse mercado do futebol. Então, ele estará dando esse esclarecimento importante amanhã, sexta-feira, dia 10 de agosto, meio-dia e meia, no CT, Macir Barbosa. Dia 10 não, né? Perdão. Dia 11 de agosto. Tranquilo, rapaziada? Então, ficar de olho, ficar ligado. Mas, meus amigos, ontem o Rossi foi anunciado. E o que eu tenho a trazer a vocês é que o Vasco não parará por aí. O Vasco não irá parar em Rossi, virá mais pela frente. Novos reforços chegarão à nossa colina histórica. E como a gente vem informando a vocês com certa frequência, já já vamos entrar no assunto sobre o Luciano Vieto, fiquem tranquilos, mas eu quero primeiramente falar sobre isso. Já estamos informando a vocês com certa frequência. A expectativa é que até quatro reforços cheguem à colina histórica até o dia 25 de agosto. Data limite e o futebol brasileiro estará aberto ainda para regularizar atletas. Quais posições o Vasco hoje busca no mercado, Lucas? O Vasco busca um camisa 10, o Vasco busca um volante, um camisa 5, né? Como é chamado popularmente. O Vasco busca um zagueiro que atui pelo lado direito, tem a característica de lateral, sabe a defender, mas saiba atacar também. Tem essa dupla função. E busca também um atacante. Mas o atacante não é a prioridade. Até porque hoje a gente já tem, né? Um camisa 9 de excelência no nosso ataque, que é o Pablo Verrete. Chegou na quinta no Rio de Janeiro, sexta-feira foi regularizado, sábado fez o seu primeiro treino e domingo marcou o gol na estreia que deu a vitória ao Vasco. Então atacante centroavante nós temos. O que falta mesmo hoje, até na minha opinião, além desse primeiro volante, é um camisa 10 para pifar essas bolas. Poderia ser Luciano Vieto, mas Ramon Dias não quis. Sim, Ramon Dias não quis Luciano Vieto no Vasco. Calma que a gente vai explicar essa situação. E com isso, o torcedor Vasco tem aí mais 15 dias, contando a partir de hoje, para avançar as tratativas por esses nomes. E eu adianto aqui a vocês, se esse papel de busca por reforço no mercado era apenas do Paulo Brax, hoje esse papel está sendo também feito por parte da comissão técnica, principalmente por Ramon Arreo Dias e o seu filho Emiliano Dias. Reforços que chegaram nesta última janela de transferências já tiveram a participação ativa do Ramon. Vamos relembrar? Praxedes, atleta, meio campo, que hoje vem sendo um dos grandes destaques desse tema de meio campo do Vasco, tem a participação de Ramon Arreo Dias. Quando o Radipo Bragantino veio atuar contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro num sábado à noite, Ramon Arreo Dias fez questão de após essa partida no Newton Santos, sentar com o Bruno Praxedes, apresentar o projeto do Vasco e deixar bem claro o atleta que gostaria de contar com ele. Somente após essa conversa do Ramon com o Praxedes, o Praxedes fechou acertar com o Vasco da Gama. Além do Praxedes, Sebastião Ferreira, um atleta que o Ramon desligou, tirou ele do Halston Dynamo lá do futebol norte-americano e trouxe a colinha histórica. Paraguai que trabalhou com o Ramon no Libertar. Para por aí? Não, não para. Pablo Berrete, atacante de 34 anos, artilheiro do Campeonato Argentino, um dos principais nomes do Campeonato Argentino, o principal nome do Belgrano, foi um atleta que Ramon Arreo Dias também pegou o celular, ligou para o atleta e fez com que ele desembarcasse na cidade de Carioca. Eu mesmo fiz questão de entrar em contato com o empresário de jogador e perguntei, o Ramon teve realmente essa participação direta? E ele me respondeu, essencial, essencial para o Ramon Dias. Cravo aqui a você, torcedor, se o Vasco não tivesse Ramon Dias, o Vasco não fecharia com o Pablo Berrete, o Vasco não fecharia com o Sebastião Ferreira, o Vasco não fecharia com o Bruno Prachete e não fecharia com outros nomes que chegaram aí à nossa colinha histórica. Essa é a influência de Ramon Dias. Essa é a influência de ter um técnico tão pesado como esse que temos hoje. E dessa mesma maneira que ele foi influente também está sendo fundamental em outras tratativas que hoje acontecem e se desenrolarão até o dia 25 de agosto. E olha, meus amigos, eu já adianto aqui a vocês, se o pensamento, se a ideia da empresa norte-americana para o Vasco da Gama era trazer atletas jovens que evoluíssem no Vasco e viessem a ser vendidos nesses próximos anos, a ideia agora é outra. Ramon Dias já deixou bem claro para a empresa norte-americana, já deixou bem claro para a Vasco SAF, que é no caso o departamento de futebol, que a situação do Vasco da Gama nesse momento é outra. O Vasco não precisa de jogador jovem, o Vasco precisa de jogador experiente. E nesse momento, o treinador mudou completamente o perfil de busca dos nomes que o Vasco vem fazendo no mercado do futebol. Não tem essa de jogador jovem, agora é jogador experiente para dentro desse elenco, trazer bagagem, trazer rodagem. Se o interesse da SAF é investir em atletas mais jovens para revendê-los no futuro, o Vasco nesse momento não tem esse pensamento. Ramon Dias deixou clara a necessidade hoje do Vasco da Gama trazer atletas mais experientes e não vai abrir mão disso. Portanto, vocês lembram o que aconteceu lá no início da temporada quando o Sacha estava na mão do Vasco, mas o 777 rejeitou a chegada de Eduardo Sacha por achar um atleta velho? Ramon Dias já deixou bem claro. Olha só, aqui, agora o Vasco precisa de atleta experiente. Não tem essa de novinho, não. É 34 anos para o doerrete? Traz? Não importa. 34 anos tem que trazer. Talvez se fosse Barbieri isso não iria acontecer porque Ramon Dias tem peito para botar na mesa e falar vai trazer e ponto. Eu não estou aqui? Se não me trouxeram para cá então agora vai ter que sustentar. Eu quero o Pablo Rejete e ele virar o Vasco. Isso aconteceu. Irá acontecer com outros atletas. Medel, 35 anos, também foi assim e virá mais pela frente jogadores cada vez mais experientes para tirar o Vasco da Gama nesse momento. E é realmente uma necessidade. o Vasco hoje precisa de atletas experientes e Ramon Dias vem tendo papel fundamental nas negociações nas próximas negociações que estão acontecendo e virão ainda pela frente até o dia 25. E da mesma maneira que o técnico argentino tem papel influente nas chegadas Ramon Dias também tem papel influente nas travas se é assim que nós podemos falar ou melhor nas suspensões das negociações. Porque olha, torcedor lembra que sábado ou domingo não lembro acredito eu que no domingo ou no sábado não lembro deixa aí nos comentários acredito que no sábado mesmo a gente trouxe informação sobre Vieto eu falei ainda do Zé Colmeia aqui no vídeo eu falei olha só torcedor o Zé Colmeia trouxe um vídeo falando que conversou com o Max Lopes que é muito amigo do Luciano Vieto e o Max Lopes teria deixado muito bem claro que em conversa com o Luciano Vieto já teria conseguido convencê-lo a chegar ao Vasco da Gama porém tinha um detalhezinho ainda com relação a questão de dinheiro mesmo que o Vasco precisaria ajeitar para fechar o contrato eu falei isso aqui a vocês e olha meu amigo eu olho muito comentário de você que está aí se você acha que eu não olho comentário está enganado eu venho respondendo comentário de muita gente então não deixe de colocar os comentários porque eu estou olhando e eu vi muita gente pô Lucas tu está acreditando no Zé Colmeia tu está de brincadeira meus amigos naquele momento eu não estava acreditando no Zé Colmeia em si na pessoa Zé Colmeia e se eu acreditar também qual o problema eu estava acreditando no Max Lopes porque volto a repetir Max Lopes é um grande amigo do Zé Colmeia e um grande amigo do Luciano Vieto Max Lopes de fato meus amigos fez essa ponte ligou para o Vieto e falou Vieto o Vasco está aí com você vai para o Vasco aceita a proposta do Vasco o Vasco colocou um milhão e meio de reais na mesa do Luciano Vieto e o Max Lopes tentou fazer essa ponte e olha fez a informação que tivemos na noite de ontem é que de fato o Vieto foi convencido a aceitar o projeto do Vasco e convenceu toda a sua família a aceitar o projeto do Vasco da Gama também já está praticamente tudo alinhado meus amigos eu trago essa informação a vocês aqui quinta-feira de manhã já estava praticamente tudo alinhado entre Vasco e o Luciano Vieto o Vasco colocou uma proposta de um milhão e meio de reais mas lá naquela época lá naquela época não né há dias atrás o Luciano Vieto além da proposta do Vasco já tinha essa proposta do mundo árabe de dois milhões e novecentos mil reais por mês quase o dobro da proposta do Vasco e o que o Luciano Vieto pediu ao Vasco cara estou com sua proposta muito boa na mão eu sei que a proposta de vocês é boa mas vocês conseguem aumentar um pouquinho mais só ajustar mais um pouco e o Vasco estava começando a se alinhar internamente para tentar chegar ao valor que o Vieto pediu e o Vasco estava começando a costurar acordos internos para conseguir dar o que o Luciano Vieto estava pedindo mas aí no meio desse caminho Ramon Dias entrou na situação sabe o que o Ramon Dias fez? chegou o Paulo Brax e falou Paulo em espanhol né Paulo como está as tratativas aí com o Luciano Vieto o Paulo Brax falou olha só Ramon a gente colocou uma proposta muito boa na mesa a gente fez de tudo para colocar essa proposta de um milhão e meio de reais vamos ser sinceros uma proposta surreal uma proposta que faria o Luciano Vieto sendo os três atletas mais bem pagos do Brasil e o Paulo Brax falou isso para o Ramon e deixou bem claro mas cara o Luciano Vieto quer mais e a gente vai tentar chegar aonde o Luciano Vieto quer sabe o que o Ramon fez após ouvir isso do Paulo Brax pegou o telefone ligou para o Vieto e falou Vieto faz o seguinte não precisa vir mais não não precisa vir mais não se o Vieto quer algo a mais quer um detalhezinho Vieto vem para o Vasco não amigo a gente aqui está precisando de gente que queira jogar que queira sacrificar se você quer um detalhezinho a mais você não está com foco no Vasco pode ficar aí a gente se encontra em outro momento aqui no Vasco não é a boa para você agora não desligou o telefone e ali mesmo as negociações foram encerradas ou seja desculpa pelo barulho mas vamos seguir ou seja Ramon Dias foi fundamental para que as negociações entre Vasco e Vieto não avançassem não tem detalhezinho e aí isso aconteceu momentos antes dias antes da entrevista coletiva que ele deu domingo então ele já estava com o Vieto engasgado aqui e aí na entrevista coletiva perguntaram sobre o Vieto e o Ramon Dias respondeu o que a gente trouxe lá no início do vídeo a vocês e agora fazemos questão de mostrar aí na imagem olha o que Ramon o Ramon Dias respondeu sobre o Luciano Vieto o Clube estuvo muito bem em fazer uma oferta e eu necessito jogadores que querem vir a Vasco que querem vir que querem estar que querem sacrificar sei como nos sacrificamos nós e que sacrificam todos os jogadores quero que venham os jogadores que querem enfrentar essa situação difícil e sei que vamos a pelear até o final assim que o Clube estuvo muito bem de fazer uma grande oferta mas não aceitou como você pode ser também joel se pode ser também joel se pode ser também joel sim tivemos contacto mas ele ele tinha também outras oportunidades e mas são decisões de ele mas o clube foi um grande esforço para com ele e me parece que não aceitou mas quero que venha gente que tenha ganas que tenha que tenha que tenha todo para dar por o clube como estamos fazendo todos os que estamos aqui então meus amigos como vocês viram aí volto a repetir preciso de jogadores que queiram vir para o Vasco que queiram sacrificar-se como todos nós nos sacrificamos quero que venham os jogadores que queiram enfrentar essa situação difícil dois pontos Vieto seria um baita reforço mas visão importante atletas que queiram assim como foi com Pablo Beguete assim como foi com Sebastião Ferreira assim como foi com Bruno Prachete ligou? e aí quer vir para o Vasco? quero quer jogar comigo? quero então vambora vem é assim que Ramon Dias quer os atletas e é assim que vai funcionar até o dia 25 jogadores que queiram vir para o Vasco se Vieto titumbiou balançou não fechou de primeira não é esse tipo de atleta que o Vasco precisa outra mentalidade meus amigos isso é Vasco de Ramon Dias isso é Vasco que realmente a gente tanto queria né um Vasco que entrega um Vasco com garra um Vasco com gana de sair dessa situação difícil e aí sabe sabe como né eu finalizo esse vídeo agradecendo obrigado Ramon Dias obrigado pelo que você está fazendo pelo Vasco se não fosse por você gente muito provavelmente nesse momento já estaria com as nossas esperanças indo água abaixo se hoje ainda temos essa chama reacesa é por causa do seu trabalho em pouco tempo já mostrou o quanto a sua presença é importante dentro do Vasco da Gama agora é mirar outro 10 mas esse é um assunto pro Fala Gigante então por aqui esse foi o Acorda Vascão primeiro vídeo dessa quinta e contamos aí com a sua presença no Fala Gigante no Boa Noite Gigante aqui no nosso canal se inscreva compartilhe esse vídeo ajude o nosso crescimento como sempre falamos aqui saudações vascaínais é o meu meu Vasco é o meu e o meu amor a verdade é o meu Vasco a verdade é o meu Vasco